Oi gente, a receitinha de hoje vai ser de uma deliciosa lasanha. Eu estou fazendo de carne moída. Olha aqui, aqui já está o molho de carne moída já dando ponto aqui. Só vou deixar ferver mais um pouquinho para secar mais esse molho, engrossar mais esse molho. Olha que delícia, tá? Olha, uma delícia, né? Comenta aí quem gosta de lasanha, certo? Hoje, domingo, dia das mães, estou fazendo essa lasanha para minha mãe, né? Um almoço especial. Aí eu vou fazer lasanha, um arroz em branco e uma salada, né? Aqui já está o molho branco já pronto. Olha que delícia. E é isso, pessoal. Depois eu volto mostrando para vocês, montando a lasanha. Então, fui. Agora eu vou montar a lasanha, né? Colocar um pouquinho de molho aqui no fundo da forno. Só um pouquinho, pessoal, só para colocar o macarrão. Vai ficar uma delícia, né, pessoal? Comenta aí abaixo quem gosta de lasanha, né? Agora eu vou pegar o macarrão. Eu estou usando desse, ó, pré-convido. Vou colocar aqui. O tempero da carne moída, pessoal, fica ao critério de vocês, certo? Cada um tem seu jeito de tempero para fazer o seu molho, né? Agora eu vou colocar mais molho. Pronto, agora eu vou vir com o presunto. Não esqueça do joinha. Vou pegar mais presunto aqui. Agora eu vou colocar o queijo. Vou colocar o queijo, né? Colocar mais um pouco. E é isso. E assim por diante. Aí vocês colocam macarrão, né? Macarrão. Agora vem o macarrão. E mais molho e assim por diante. Então, depois eu volto mostrando para vocês a lasanha já montada. Fui. Colocar um pouco de molho. Molho branco, né? E é isso. Agora eu vou colocar presunto, né? E queijo, macarrão e por último, né? Esse molho branco. E é isso. Depois eu volto de novo mostrando para vocês a lasanha já montada. Aqui já está a lasanha já pronta. Olha que delícia ficou. Agora eu vou colocar para assar em forno já pré-aquecido. 180 graus. Depois eu volto mostrando a lasanha já pronta. Fui. 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 Aqui já está a lasanha já pronta. Olha que delícia ficou. Uma delícia, né, pessoal? E é isso. E essa foi a receitinha de hoje dessa deliciosa lasanha, né? Do dia das mães. Muito saborosa e fácil de fazer. Aqui está um tomate, né? Com azeitona. Nós vamos acompanhar, né? E aqui uma saladinha de repolho também. E é isso, pessoal. Se gostou, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. E aí 3 E aí E aí qu e